Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo do canal GuiaViverOnlineHoi.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui em mais esse vídeo O vídeo de hoje surgiu de um comentário do nosso canal O nome dele é Maurício Foi uma solicitação dele, uma sugestão de vídeo E ele pediu o seguinte Marcelo, como é que a gente pode estar pegando um vídeo Que foi editado no Shotcut E redirecionar ele para o WhatsApp Para ser enviado, compartilhado pelo WhatsApp Ok, a gente vai lá para a interface de trabalho ver isso no passo a passo E eu vou aproveitar também E vou estar compartilhando como é que você De repente, nesse período que a gente está vivendo aí Eu acredito que em breve a gente vai estar saindo Mas muitos professores tiveram que se adequar Muitos profissionais tiveram que se adequar Em transmitir as suas aulas Transmitir os seus trabalhos, as suas apresentações Pelas redes sociais Então você pode utilizar o WhatsApp para isso E o Shotcut você tem como um aliado Que prepara todo o trabalho E depois você redireciona isso para o WhatsApp Por uma lista de transmissão Ou para os seus alunos Ou para os seus seguidores Está tranquilo? Eu vou estar mostrando para você Como é que você pode estar fazendo isso no passo a passo Seja uma apresentação de PowerPoint Seja um vídeo que você elaborou Uma videoaula, um tutorial Está tranquilo? Pode dar a vinheta Vamos lá ver isso no passo a passo Até já Então vamos lá gente A primeira coisa A gente já se encontra aqui na interface de trabalho Do Shotcut Eu não vou entrar no detalhe No tocante edição Somente em dois pontos que são importantes Seguindo a sugestão do Maurício Se a gente vai pegar um vídeo E vai jogar esse vídeo Para dentro do WhatsApp Ou seja, através do formato TikTok Ou seja, entendendo que Se vai lá para dentro De um celular A gente sabe que ali Vai mudar a configuração do nosso vídeo Ou seja, ele vai ter que ter 1080 por 1920 Ou seja, vai ser um vídeo vertical Correto? Então é importante que Antes de você Criar a gravação sua aqui Tá? É importante que você venha aqui Em configurações Tá ok? Gente, eu peço desculpas Pelo barulho Não sei se você está ouvindo Eu estou com obra aqui no condomínio No andar de cima O rapaz Ele está colocando piso Então ele está batendo Absurdamente Na minha cabeça aqui Então não sei se vocês estão ouvindo Espero que não Mas se vocês estiverem Peço desculpas a vocês Tá? Então você vem aqui Configurações Ó Modo do vídeo Ó E vem aqui ó Nenhuma transmissão Ó Vertical Tá vendo aqui? HD 30 frames por segundo Tá? Esse vídeo vertical Você já Quando você habilita aqui ó Tá? Você habilita Automaticamente Automaticamente Observe aqui ó Que no Shotcut Ele já mudou Já preparou o seu vídeo Para ele subir Para o teu celular Tá legal? Então você não pode esquecer isso Tanto no início Tá? Eu vou repetir aqui novamente Ó Configurações Modo de vídeo Vai lá embaixo ó Nenhuma transmissão Vem aqui embaixo ó Vertical HD 30 frames por segundo Combinado? Então beleza Não pode esquecer isso Tá? Você marcou isso aqui Você vê que o seu vídeo Ele vai mudar Para esse lado Eu vou voltar ao normal Porque eu vou mais para frente Vou falar outra coisa Então eu vou deixar o meu Como estava aqui Que é 1080 Por 30 frames por segundo Tá? Ele vai voltar aqui No perfil retangular Então o que acontece? Vai lá E na hora de você fazer a exportação Faz a exportação normal Porque automaticamente Essa configuração Que você marcar no início Ela já vai ficar preparada Para você importar o vídeo Combinado? Então vamos lá É... Digamos que aqui Eu já tenha já Terminado o meu vídeo Tá? E agora Eu vou pegar esse meu vídeo E vou jogar ele Para dentro Para dentro do WhatsApp Vou importar ele Para dentro do WhatsApp Importante Que você não pode Esquecer que Dentro do WhatsApp O vídeo Ele não pode ter mais Que 64 MB Se não me falha a memória Se não ele dá Uma mensagem de aviso Olha, seu vídeo Ultrapassou O limite De 64 MB Permitido Então Não tem como você importar Você importa Ou importa a parte do vídeo Então não é legal Tá? Mas isso a gente vai ter Como resolver Então digamos Primeira coisa A gente vai utilizar O WhatsApp Web Que vai ajudar bastante Você nesse sentido Então a primeira coisa Você vai vir aqui Vou vir aqui Você vai entrar na internet Basta você colocar O WhatsApp aqui Tá? Botou o WhatsApp aqui O WhatsApp Web Você clicou aqui Olha aqui embaixo Ele já vai carregar Você clicou aqui Ele vai abrir Na interface Do seu computador Aqui no monitor principal Você vai se deparar Com essa imagem Tá? Então o que acontece Para usar o WhatsApp No meu computador Abra o WhatsApp Abre o seu celular Tá ok? Toque em mais opções Tá ok? É isso aqui Ou ajustes E selecione o WhatsApp Web Isso via celular Se você tiver um pouquinho De dúvida Basta você clicar Nesse vídeo aqui Ele vai mostrar o passo a passo Mas mesmo assim A gente vai fazer isso aqui Vamos no shortcut de novo Você vai pegar o seu celular Na internet da sua casa Você já fez isso Entrou lá Web.whatsapp.com Ele vai te deixar Nesse endereço aqui Tá bom? Aí o que você vai fazer Você vai vir aqui Vai no seu celular Depois Vai clicar aqui Peraí Deixa eu botar a agulha aqui Pronto No seu WhatsApp Você vai vir aqui Nesses três pontinhos Aqui E vai dar um toque Aí Tá? Depois que você der esse toque Ele vai abrir Essa janelinha aqui Tá? E aí você vai aqui Em WhatsApp Web Tá ok? Uma vez feito isso Tá? O teu celular Ele vai Escanear o código QR A câmera vai ser habilitada No teu celular No teu próprio celular E aqui Quadradinho Esse quadradinho Olha lá Para usar o WhatsApp Web Acesse Parará Parará Que a gente já viu Então você já fez isso Já Já deixou preparado Pegou isso aqui Basta você vir agora aqui Com o teu celular E apontar Justamente Aqui é o quadradinho Do celular Tá vendo? Você aponta Justamente o código Que é O QR Code Aqui dentro Tá? Seria o que? Esse QR Code aqui Ó Tá aparecendo Feito isso Tá ok? O teu celular vai ficar habilitado Igual eu vou fazer agora Vou pegar meu celular aqui Ó Rapidamente Tô fazendo o meu celular Ó Os três pontinhos WhatsApp Web Eu vou sair Desconectar Porque eu tava no meu outro PC Aí eu vou no sinal de mais Aqui Tem um sinalzinho de mais Ó Vou apontar aqui Ó lá Clique para recarregar No novo código QR Pronto Cliquei Ó lá Carregou Apontei ali Ó Olha como é que Já vai mudar minha internet Ó lá Já mudou Ó Tá mudando Meu WhatsApp já tá configurando Aqui pra cá Ó E você vai ter o teu WhatsApp Prontinho Aqui na tela do seu computador Deixa ele só terminar de carregar Prontinho Ó Carregou aqui ó Mantenha seu celular conectado Então eu vou usar como exemplo aqui ó Vou usar Vou pegar a conta de uma De uma pessoa muito especial aqui minha Vou clicar aqui na conta dela Tá? E por exemplo É Aqui É uma conta de uma pessoa particular Tá? Digamos E aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse Nesse clipzinho aqui ó Anexar E aqui aparecem as opções ó Se você quiser ó Fotos e vídeos Tá vendo? Aqui embaixo Câmera Ó Documento Contato E sala Tá vendo? Então ó Por exemplo Digamos Eu terminei Fiz a exportação Do meu vídeo lá No Youtube Eu fiz a exportação do meu vídeo Pra encaminhar pra Essa pessoa aqui Minha esposa Aí eu venho aqui ó Na minha Eu tenho uma pastinha aqui no meu computador Na minha No meu outro monitor Eu vou abri-la aqui Ela vai abrir lá de cá Eu tenho aqui esse vídeo aqui ó Tá? Eu vou clicar nele Peraí Se eu fiz certo Deixa eu ver Cadê? Não aqui ó Fotos e vídeos Vou clicar aqui Ele vai me perguntar Vou botar aqui ó Vídeos Vou clicar esse vídeo aqui ó Pronto E abrir Esse vídeo aqui Eu já renderizei ele No shortcut Tá? Ele já tá Já foi renderizado Porém Ele tá aqui ó Tá vendo? Vou parar o mouse em cima dele ó Tá vendo que ele tá com o tamanho De 107 megas Ele vai me dar uma mensagem ó Abrir Ó Selecionei Vou clicar em abrir Ó Ó Ó Ó lá Um vídeo que você tentou adicionar É maior do que o limite de 64 Beleza A gente vai resolver isso Então eu vou lá Vou buscar um outro vídeo Adicionar outro arquivo Vou clicar aqui ó E vou adicionar um vídeo menor Esse aqui por exemplo Cadê? Ó lá Tem 21 27.1 Vou clicar aqui nele Abrir Olha só Como é que automaticamente Ele é carregado aqui ó Prontinho lá O vídeo já foi Já foi renderizado Claro que isso vai depender Da sua internet O vídeo já foi renderizado aqui ó Eu posso pré-visualizar Tá? Se você quiser escrever por exemplo Se fosse por exemplo uma aula Né? Ou do PowerPoint Uma apresentação que você fez Ou uma videoaula Você pode colocar aqui Aula sobre Física quântica Total Você vai colocar aqui Entendeu? Parte 1 Ou assunto correspondente E basta clicar aqui E a pessoa vai receber lá Se você clicar aqui ó Tá vendo? A pessoa vai assistir lá normalmente Tá tranquilo? Então isso aqui seria pra vídeo Tá? Aí Marcelo Mas Marcelo aquele outro vídeo Que ficou muito grande Como é que a gente vai resolver? Você vai fazer o seguinte ó Você vai vir aqui na internet No Google aqui ó E vai digitar assim ó You Com Press Tá vendo? You compress You compress Ele vai abrir aqui ó Olha lá Cadê? Comprimir arquivos de vídeo Imagem Áudio e PDF online Olha lá Clicou aqui Ele vai carregar essa página aqui Tá? Olha lá Selecione o arquivo Tá vendo? Você não procure Não mexer em nada Não ó Começar agora Não clica aqui não Tá? Nessas coisas aqui não Tá? Isso aqui são comerciais São coisas pra De levar pra outro caminho Ó Fica atento na leitura aqui Ó Selecione o arquivo Eu vou pegar aquele meu vídeo Lembra aquele meu vídeo aqui? Olha lá 107 megas Cliquei nele Abrir Ó Tá aqui Vou clicar aqui agora Ó Carregar arquivo e comprima Cliquei Ele já tá fazendo a compressão Eu vou dar um tempinho Daqui a pouquinho eu volto Tá? Prontinho aqui ó Ele já terminou Já concluiu Olha lá O arquivo tinha Cento e pouco Olha lá 107.72 megas Ele foi pra 12.82 megas Tá vendo? Menos 88.10% Aí você vem aqui ó Clica em baixar Ele vai te perguntar uma pasta Dentro do seu PC Onde você vai guardar Eu vou optar Que nós estamos usando aqui ó Na área de trabalho Cadê? Vídeos E vou colocar aqui Salvar Ah Pera aí Pera aí Pera aí Vou botar aqui ó Transcam Ó Reduzido Pronto Pra não dar confusão Reduz Pronto Esse aqui é o reduzido Comprimido Pronto Aqui você vem excluir arquivo do servidor Sim Fechou aqui ó Não tem problema Você vem aqui e fechou Tá legal? Você pode também usar o Handbrake Vou deixar um card Logo em cima do vídeo Você pode estar acessando O Handbrake também Você pode fazer a compressão Ali eu ensino passo a passo De como é que você pode fazer Então por exemplo Aqui ó Tá vendo aqui? Já tem um vídeo aqui Ó Adicionar outro arquivo Vamos lá buscar aquele arquivo Que nós comprimimos agora lá Olha lá Reduz Esse aqui Olha aqui Ele tá com 12.8 Selecionamos ele Abrir Vai depender da internet Vai carregar também Prontinho E o vídeo já tá selecionado Aí você vai perguntar Marcelo Mas e por exemplo Se for uma aula minha Dentro do Do PowerPoint que eu preparei Não tem problema nenhum Por exemplo Eu vou ver aqui ó Vou clicar aqui Vou abrir meu PowerPoint Tá Digamos que você tenha Preparado uma aula Eu vou preparar uma aula Não prepara não Eu já tenho uma aula pronta aqui Deixa eu ver aqui Peraí não Peraí Cadê Deixa eu ver Você vai carregar essa aula Pronto Carregou aqui ó Qual é o grande lance aqui Tá Você preparou todo o seu trabalho No PowerPoint Sua apresentação Sua videoaula Na hora que você vir aqui ó Arquivo Salvar como Tá Aí você vai dizer o local lá Onde você vai Você vai salvar Ok Aqui que é o grande lance Tipo de arquivo Apresentação do PowerPoint Não Na hora que você for fazer Você for salvar Você vai salvar aqui ó Video MPEG Traço 4 Tá legal Ou então aqui embaixo Vídeo do Windows Media Média Tá legal Salvou com essas duas extensões aqui Ele transforma no arquivo MP4 O arquivo MP4 Uma vez salvo Eu vou abrir aqui Eu vou fechar aqui Peraí Pronto Vou vir aqui pro shortcut Prontinho Ó Arquivo Cadê ó Área de trabalho Vídeo Peraí Vídeos Tá aqui Cadê Olha lá Esse aqui que eu salvei Olha lá Ele tá com 16.5 MB Tá vendo Eu vou clicar aqui Abrir Olha lá Prontinho ó Prevenção de acidentes Esse aqui é o meu trabalho de PowerPoint Uma aula que por exemplo você gravou Clica Ele já tá como vídeo Aí dentro do shortcut Você faz as suas edições normalmente Não tem problema nenhum E aí você salva esse arquivo Salvou Segue o mesmo procedimento Terminou de executar todo o trabalho Aí você vai voltar lá pro Aqui ó Adicionar outro arquivo Vem no WhatsApp Ó Cadê ele aqui Ah Aqui Prevenção de acidente Selecionou Abrir Carregou Vai carregar a sua aula aqui Prontinho A sua aula tá prontinha aqui Tá tranquilo? Então ó É assim que você pode Através do shortcut Você transmitir né Jogar vídeos pra dentro do WhatsApp Ou a sua videoaula Ou uma apresentação sua de PowerPoint Ou algum tutorial Tá tranquilo? Você pode compartilhar isso Diretamente com seus alunos Ou compartilhar isso Através de uma lista de transição Caso você tenha Tá legal? Aqui no canal Que também eu explico Como é que você pode criar Uma lista de transmissão Que é diferente de um grupo Tá tranquilo? Gente Obrigado mais uma vez Se você gostou do vídeo Senta o dedo aí Deixa aquele like bacana Pra fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento do canal É Dúvidas Ou sugestões Para novos vídeos Porra na área de comentário E inscreva-se no canal E ativa o sininho Pra você não ficar de fora De tudo que tá arrumando Criando no canal Fechou? Forte abraço A gente fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau